Música Muito bem meus amigos, esse é um aparelho bem interessante, é uma rádio vitrola Sharp Opto Mini de 1974 É um aparelho que um dia foi muito comum, mas hoje em dia já não aparece com tanta facilidade por aí Ainda mais em bom estado, que é um aparelho com quase 50 anos e todos de plástico Então a caixa quebra, a tampa quebra, então para achar um inteiro assim é difícil E esse aparelho aqui já não está lá em muito bom estado, ele já tem suas marcas de guerra aqui Mas ainda está inteiro, pelo menos isso Essa vitrola, essa rádio vitrola, ela tem um diferencial bem interessante para a maioria dos aparelhos da época Que é ter 4 canais, olha aqui E é 4 canais mesmo, tem a seleção aqui na frente por essa chavinha Já era muito difícil a gente ter aparelhos de som normais, por exemplo os 3 em 1s da mesma época Já era difícil a gente ter esses aparelhos com 4 canais Agora uma vitrola, uma rádio vitrola, muito mais difícil Ele vinha com as 4 caixinhas, eram caixinhas pequenininhas assim, vinha da mesma cor da caixa principal Só que essa minha veio sem as caixas, até que está em bom estado Em geral não tem muito o que fazer nela não Aqui o toca-discos ainda usa motor AC E a gente tem uma seleção interessante aqui Que a gente pode selecionar a rotação para 60 Hz Ou então para 50 Hz Bem bacana Ela usa uma cápsula cerâmica Ela tem um ledzinho aqui na frente Para indicar que o toca-discos está funcionando Usa uma cápsula cerâmica com uma agulha Não sei que agulha é essa Realmente não sei É uma cerâmica estéreo, mas ainda é cerâmica Tem duas faixas de ondas para o rádio AM e FM Aqui controle de volume, liga, desliga e tonalidade E aqui a sintonia do rádio Aqui na traseira a gente tem a etiqueta Sharp GS1500 Sistema estéreo quadrafônico Com toca-discos e caixas acústicas Faixa GM, faixa GFM E Sharp do Brasil Aqui na traseira a gente tem quatro saídas PAF Eu acho que essa é uma desvantagem desse aparelho Usa saídas padrão europeu Grundig, Philips, Telefunken, enfim Assim como a conexão de antena Que também é padrão europeu Eu estou fazendo esse vídeo Mais de demonstração dessa vitrola Dessa rádio vitrola Porque eu não acho que vai ter vídeo de conserto dela Ela tem algumas coisas para fazer Mas é bobeirinha Tipo, mau contato aqui nos conectores É difícil fazer ela sair som Apesar das quatro saídas dela estarem perfeitas Mas é por mau contato ali No toca-discos Ele só funciona em 50 Hz Mas é o acoplamento da polia O motor roda normalmente E só São dois detalhezinhos Eu liguei ela aqui no 110 Ela é só 110 pelo que eu vi Está no toca-disco Aí Tem enchiadinha para resolver Mas é bobeirinha Ela está muito boa Sintonizando bem FM também Enfim A tonalidade dela é esquisita Porque Assim que você liga Já vem na tonalidade máxima Você vai virando Ela vai ficando mais grave Ela vai fechando o som Ela vai abafando O som Mais bacaninha Volume Toca-disco dela Está com aquele detalhe que eu falei Em 50 Hz Funciona 33 45 Está dando interferência Em 60 Hz Em 45 funciona Já em 33 Não Não acopla Não vai entender É só isso que tem que fazer Então Como são reparos simples Eu não acho que vai Ter um vídeo de conserto dela Olha o ledzinho aceso aqui Que belezinha Desligou Passou para o rádio Apaga Passou para o toca-discos Ele acende Para indicar aqui A função de De toca-discos Que está em uso Apesar de ser cápsula cerâmica Dá um sonzinho legal É um sonzinho gostoso Essas caixas não são dele Não são dessa vitrola São caixas de uma Telefunke Mas como o plug é paf Então fica mais fácil Deixa eu sentar aqui Que hoje está difícil gravar vídeo Nariz entupido Garganta zoada Vocês até me desculpem aí Mas Tudo para vocês Não ficarem sem vídeo Apesar de não ser as caixas originais Até que combinou né Até que combinou Ficou bacaninha Ela tem esses detalhes Não posso nem falar que é cromo Mas esses detalhes Prateados aqui Até que combinou com a caixinha Essas são as caixas Da Leaf Tomate Uma vitrola que eu apresentei Para vocês há um tempinho E que agora Que a gente está trabalhando nela Bom Quando o disco acaba Chegando ao final Da última música Não acontece nada Ela não tem automático Só para criar um clima de suspense Desculpa Desculpa quem esperou alguma coisa Eu acho interessante Esse braço dela Que é um braço bem fininho Até a base dele Que é bem fino Lembra um pouquinho Os braços com ajustes Shell destacável Etc Mas não passa De um bracinho De plástico Mas é bacana Bacaninha Uma vitrolinha Bem interessante Bem bacana E diferente Realmente diferente Com certeza O maior diferencial dela É o fato De ter Quatro canais Eu vou abrir Para mostrar ela por dentro Para vocês Eu acho que vocês devem estar curiosos Para ver como que é Essa belezinha Por dentro Tirando o prato A gente vê Bolor na polia E ela não acopla No 33 Por isso A polia está passando reto Aqui no motor Ela está ficando em cima Passei para o 45 Ela desce certinho Mas no 33 Ela não sobe aqui 45 RPM Em 50 Hz 33 RPM Em 50 Hz Sendo bem sincero Eu acho que Essa divisão De 50 e 60 Hz Altera alguma coisa Aqui no motor Porque a posição Da polia É exatamente a mesma Comparando pelo menos A parte do 45 45 em 50 Hz 45 em 60 Hz Ela só desacopla E acopla de novo Enfim Vamos abrir ela aqui Pera aí Aqui a parte de baixo dela Tem algumas manchas Não sei se é de sujeira Ou se é do próprio Plástico Tem uns pezinhos de borracha Aqui eu acho que era Etiqueta de fábrica Alguma etiqueta de assistência técnica Já saiu E aqui 5 parafusos Para a gente poder Abrir essa vitrola Aqui a parte interna Da vitrolinha Aqui a parte da fonte Com transformador Tem bastante indício De ferrugem Aqui Capacitor de filtro De rede Fusível Aqui a chave geral Do toca disco Está bem Enferrujadinha Mas ainda funciona Tem que dar um trato nela Para ela se manter funcionando As antenas Tanto para o AM Quanto para o FM Ela tem antena interna De FM Ligada ali no mesmo lugar Onde a gente pode ligar A antena externa Aqui o variável Bem robusto Esse tipo de variável Não dá muito problema Aqueles variáveis Quadradinhos de plástico São bem mais problemáticos Do que esse aqui Aqui a placa Não tem muito o que mostrar Tem uma parte Transistorizada Aqui as bobinas Os CIs de saída São dois Um para cada canal E aí muito provavelmente A saída Se divide em direto Aqui Para a gente poder ligar Claro Quatro caixas O motorzinho AC Motorzinho básico Com um enrolamento só Basicão Mas dá conta do recado Iluminação do painel Aqui ajustes Não sei do que Realmente não sei E aqui a chave geral Ajustes do motor Não deve ser Porque é motor AC Bom meus amigos É isso Vídeozinho bem simples De apresentação Dessa vitrola Como eu falei Eu acho que eu não vou Fazer vídeo de conserto dela Porque as manutenções São bem simples Vocês viram São coisinhas bem básicas E tem um material legal Que está chegando aqui No canal Para poder mostrar para vocês Então É só para marcar Mesmo a passagem Dessa vitrola aqui Eu não sei quando Que eu vou conseguir Outra dessa Mas é isso aí Se já tiveram uma dessa Já viram Já conheciam Deixa aqui nos comentários Porque eu mesmo Não conhecia Essa vitrola Eu fui pesquisar Para poder Saber um pouquinho Mais sobre ela Mas me fala aí Vocês já viram Vocês já conheciam Já ouviram falar Vocês tiveram Se vocês tem Uma dessa aí Beleza? Coloca aí nos comentários Para a gente bater um papo Belezinha meus amigos? Espero que vocês tenham gostado Obrigado por assistirem E até a próxima Tchau 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 Tchau